Você sabia que o Brasil pede 14 bilhões de reais por ano com a falta de reciclagem adequada? Os catadores são responsáveis pela coleta de 90% de tudo que é reciclado no Brasil. Eles têm um papel importantíssimo tanto no aspecto social quanto ambiental e deveriam ser mais valorizados. No Brasil existem cerca de 800 mil catadores e catadoras, onde 70% são mulheres. Muitos não sabem, mas no dia 1º de março é comemorado o Dia Mundial de Catadores de Materiais Recicláveis. Se o resíduo sólido não for descartado no local adequado, com certeza vai parar nos rios, lixões e fica muito mais difícil de ser reciclado. É importante lembrar que diversas famílias no mundo vivem da reciclagem. Por isso é muito importante a presença de cooperativas. Vocês sabiam que 1 litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água? Existem alguns dados alarmantes. No Brasil, 500 mil sacos plásticos são usados por ano. 50% do plástico utilizado no planeta é usado apenas uma vez e descartado. E 80% do lixo depositado nos mares é composto de plástico. Uma dica importante é que antes de descartar as embalagens, é importante lavá-las, para evitar que fiquem com restos de comida. Porque assim os animais que estão nas ruas, eles podem tentar comer e se machucar. Então fique atento quanto a isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Até a próxima!